Todos os valores de trading do Blocks Fruits Se você quer saber quanto vale as trocas do Blocks Fruits O valor de cada fruta pra troca no Blocks Fruits O valor de cada Game Pass E ainda nesse vídeo eu troco Dog, Fenix e até Game Pass, galera Então assiste o vídeo até o final pra entender todos os valores de troca do Blocks Fruits Salve, galera! Começando o vídeo aqui Esse vídeo tá muito legal, cheio de informações sobre trocas aí pra vocês Que vocês não vão sair daqui, mano Se eu entender nada, eu garanto pra vocês Tá muito interessante Eu não entendia nada de trocas até o TigreTV postar um vídeo sobre um site muito legal de trocas E isso vai me ajudar demais, vai ajudar vocês também Onde eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Eu vou deixar o link do canal do Tigre na descrição e o site na descrição também Então vamos lá! Antes de começar qualquer coisa, vamos sair da tela do jogo aqui E vamos direto pro site, porque hoje eu vou fazer uma troca aqui com os inscritos Se eles tiverem as frutas que valem a minha, junto com vocês Então vamos lá! Vamos lá! Entramos aqui no site, o site se chama Blocks Fruits Values, galera Ele é um site completinho pra vocês poderem entender o valor de cada fruta na base de trocas do Blocks Fruits E eu não tô falando do valor lá dentro do jogo O real valor do que a fruta é para trocas entre players Não trocas entre o valor de belly, de dinheiro lá do jogo Então eu vou explicar! Aqui no site tem as frutas comuns, que você pode estar clicando E vai mostrar todas as frutas comuns do jogo As incomuns, a mesma coisa, só clicar e vai mostrar As raras, as legendárias e as mythical e as gamepads Agora, a x-questão é o seguinte Como você vai entender esse site é muito simples e eu vou explicar agora pra vocês Então vamos começar com o mais importante que vocês gostam muito, que é uma Buda A Buda é uma fruta legendária, então vocês tem que clicar na aba legendária E descer aqui para baixo Então vocês sempre querem Buda, sempre estão pedindo Buda, sempre estão querendo trocar por Buda E aqui vai estar dois tipos de valor O valor comum, que é 3 milhões e 500 Lembra, não é do jogo, é das trocas entre players E o valor permanente, que é uma Buda permanente de 88 milhões A demanda dela, que eu mostro 10-10, ela é uma fruta que a galera gosta Não tem massagem, mano, a galera gosta demais dela Então se você quer uma fruta comum Buda, ela vale 3 milhões e 500 Então como eu sei com que fruta trocar? Você também vai olhar o valor de outras frutas para ver se poderia trocar com a Buda Como eu estou passando o mouse aqui Ou seja, se a Spider vale 1 milhão e 500 E a Pau vale 1 milhão e 500 Daria 3 milhões, corretamente E a Buda vale 3 milhões e 500 Então, essas duas juntas dando 3 milhões Você daria uma Spider, uma Pau Aí você vem aqui nas frutas raras E um exemplo, você daria a Rubber ou a Light Se o cara aceitar Porque pode ser que ele não aceita Eu acho que o cara aceitaria ali, mano Porque a Buda é realmente muito valiosa Não adianta os chorão virem falar que não, que é sim Eu acho que o cara aceitaria tipo uma Quake, uma Spider e uma Pau Que valeria aí 4 milhões Teriam 500k de diferença aí da Buda É um exemplo, tá? Lógico que lá na troca, a pessoa que der a Buda vai ter que colocar uma fruta ali a mais Mas o valor dela Mas é só para vocês entenderem como é que funciona Agora uma permanente Uma Buda permanente Ela vale 88 milhões Ou seja, para você conseguir uma Buda permanente trocando por fruta Aí esquenta Aí o negócio esquenta Então vamos para a fruta Mitical Para resumir o nosso negócio Por exemplo, uma Leopardo Ela normal Só a fruta Nem a permanente Ela vale 41 milhões É um alto valor de negociação Então duas dela valeria 82 milhões Então faltaria 6 milhões Para você trocar por uma Buda permanente Ou seja, duas Leopardo normal E uma Venom Vale uma Buda permanente no jogo Tá bem explicadinho Se vocês prestar bastante atenção Vocês vão entender aqui o negócio Agora vamos para o mais desejado entre vocês também Que é a Dark Blade Ela tem um valor de 94 milhões e meio Permanente price é o Robux Tá galera? Desses aqui que é Game Pass E a demanda é 10-10 Que ela é valiosa, né mano? Aí o que vocês trocariam pela Dark Blade? Como eu expliquei? Então ela vale 94 milhões Então vamos para as frutas mais altas Para não ter muita conta aqui também, né? Vamos para a Mitical Então vamos dizer aqui que a Leopard 41 milhões Duas dela daria 82 milhões Então precisa de mais 12 milhões Então seria tipo duas Leopard E duas Venom Para você trocar por uma Game Pass da Yoro E isso é o que vale uma Game Pass da Yoro Deu para sacar mais ou menos, né? Então vamos fazer uma troca lá no jogo E ver o que a galera oferece Para a gente ver se vale a pena trocar ou não Agora, mano Vai ser bem legal fazer esse vídeo Vamos lá Já vou anunciar aqui no Word Para os inscritos, tá galera? Deixa eu ver qual fruta eu vou trocar Eu tenho aqui no meu inventário Phoenix Doug Não sei se eles teriam Doug Troca o Doug Vamos ver Ó, mandei Troca o Doug, galera Tem ofertas aí Mas eu vou acertar a oferta concreta Não vou dar Doug para qualquer um, tá pessoal? Não tem como que a Doug é muito valiosa E é para vocês mesmo Para o vídeo Para vocês mesmo que eu vou usar Vamos lá Vamos abrir aqui o site Ver quanto que vale a nossa Doug Vale 18 milhões Vamos ver o que eles vão oferecer Vamos fechar aqui de novo Vamos, mano Ele tem a Shadow Ah, Shadow não tá aqui, ó Tá Ah, tá aqui, ó De 3 milhões e 500 Então não vale a Doug ainda Deixa eu ver se ele vai trocar primeiro, né? Vamos ver Acho que ele só quis mostrar a fruta O Hip Dance tem a Dominion A Dominion só não vai valer a Doug Ela tem um valor de 4 milhões Agora, a Dominion e a Venom Tem um valor de 10 milhões Então, posso pensar em trocar com ele, ó Perguntei se ele tem mais alguma Como vocês podem ver, ó A Dominion, 4 milhões A Venom, 6 milhões Dá 10 milhões Então, ele precisa de mais alguma Ah, eu tenho a Spirit e a Dominion Vamos ver o valor da Spirit pra negociar com ele A Spirit tem 8 milhões de valor Então, mais 10 milhões valeria Então, acho que eu trocaria pela Spirit Pela Venom e pela Control Vamos ver se ele vai aceitar Olha lá, eu coloquei Spirit, Venom e Dog Spirit, Venom e Control pela Doug Eu coloquei, olha lá Spirit, Venom e Doug pela Control Só que como o valor do jogo muda Eu tenho que acrescentar mais alguma coisa Então, eu vou colocar uma Spider Uma Amor Ainda tem que acrescentar mais uma Pra vocês verem o que eu falei pra vocês naquela hora, ó Aí eu vou conseguir uma Venom, uma Dominion e uma Spirit Se ele quiser trocar Ou seja, as outras que eu dei ainda passam um pouco Ultrapassam o valor delas Mas, é o que eu tô explicando pra vocês aqui Na base de troca É que ele vai usar a Spirit, né? Mas seria valioso naquilo lá, na verdade Ó, esse maninho aqui tem a Dragon, a Spirit e a Veneno Vamos ver se eu consigo trocar com ele Não sei se ele vai aceitar Porque pode ser que ele tá guardando pra outra coisa Mas a Dragon vale 20 milhões E a Doug vale 18 milhões Então, eu posso trocar pau a pau com ele essas duas Só que ele não tem espaço pra Doug, mano Então, não vai dar pra trocar pela Dragon com ele Olha lá Com o Maninho Mike, mesmo que a Dragon lá no site tá por mais valor Eu falei que se ele colocasse Dragon e mais alguma coisa Eu trocava com ele Vamos ver Eu vou colocar aqui pra ele Uma Spider, ele não tem espaço Vamos ver uma Amor Vamos ver se ele vai aceitar Isso aqui é um trade que tá valendo A dele ainda chega a valer mais um pouco do que o meu Pelo site, mano Então, eu vou trocar com ele Pra vocês terem mais ou menos uma noção Pra os caras não ficarem querendo subir em cima de você, mano Mas é mais ou menos isso Bom, o Maninho falou que tá atrás de 2x money Vou dar um exemplo aqui É 450 Robux, tá? Deixa eu abrir a janela pra vocês verem E o valor dele é 20 milhões e 400 Vamos ver Eu vou colocar ali pra ver quanto ele oferece Olha lá, ele falou que troca todas as frutas dele, mano Então, vamos vir aqui Game Pass Isso é tudo pro vídeo, mano Eu não sou rico, não Mas tanto é que eu vou gastar tudo meus Robux pra isso Eu clico aqui em Story into Inventário, né? E coloco o presente pra vir pro meu inventário Olha lá, tem um pouquinho Vai sobrar 323 só Robux Eu não sou o rei dos Robux Infelizmente Vou chamar o Hippie Command Vamos mostrar pra ele Ele colocou a Massa, Domínio, a Veneno e a Blizzard Ele colocou a Massa, Domínio, a Venom e a Sombra E já sabemos que vale, mano Pelo valioso dela aqui Que é 18 milhões só da Dog Então vamos trocar com ele E aceitar a oferta Mas eu tenho que pôr frutas, né? Isso que é chato disso Mas não tem problema Vamos ver o que a gente faz aqui Ó, galera, nós estamos trocando de pouco em pouco, tá? Então vai faltar mais duas frutas Agora nós vamos trocar de novo Vou colocar aqui Olha só, já estamos trocando a Veneno agora Meu Deus do céu Dá uma loucura de troca aqui Porque não tem espaço, mano Essas últimas trocas foram feitas Meu Deus, que demora E conseguimos bastante fruta interessante Pelo 2x de dinheiro, pessoal Vamos lá Olha isso aí Temos agora uma Dragon Uma Dominion Uma Veneno Uma Sombra Uma Massa Meu Deus É muita coisa E obrigado, Maninho Você me ajudou demais, tá, Maninho? De verdade Você me ajudou muito Eu vou tentar depois No próximo vídeo Trocar todas essas frutas Claro que vai demorar, né? Por uma Yoro Mas vamos ver se eu consigo Mas vai demorar demais Eu acho que tem que juntar mais frutas Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Um salve a todos Que tá aparecendo aí Danizinho Ó, André L4 Hipcomando Hipdenx Fica Play Pinguim Tônico Que apareceu lá no short Ficou bem legal Wizard Nauk Zin Wesley David E Ea de Fih H, mano Tamo junto, é nóis